Fala aí pessoal, beleza? Beatdown aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje galera, vamos falar sobre o novo modo do PUBG O modo War aí, que você só pode jogar em partidas Customs Você não pode jogar em Matchmaking, você só pode jogar em partidas Customs Então vamos lá! Então galera, como já falei aí, esse é o modo que você só pode jogar em servidores Customizados Em servidores que pessoas criaram E como funciona esse modo? Esse modo diferente do Tequila Sunrise Se você pular fora do círculo, você já pula tomando dano e morrendo Ou seja, sempre tem que pular dentro do círculo, sempre pule dentro do círculo E esse é o modo Deathmatch galera, é o modo como se fosse um mata-mata no CS É como se fosse um mata-mata mesmo aí, que você cai no mapa e você tem que matar todo mundo Esse estilo de jogo relembra bastante o Battlefield, tá ligado? O jogo chamado Battlefield, que é um jogo que você joga em mapas com uma ambientação muito parecida com a do PUBG Ou seja, você tem que cair dentro do círculo e todo mundo já vai iniciar com uma arma Um Colete 1 e um Capacete 1 Essa arma vai ser determinada pelo criador do server Como assim? Se o criador do server criar o server só Sniper, aí vai estar todo mundo de CAR 98 Se o criador do server determinar só Assault Rifle, só Rifle de Assalto Aí você vai estar ou com M16, SCAR, AK, M4, entendeu? Com essas armas aí Se ele denominar só SMG, aí você vai poder estar de Thompson lá Você vai poder estar de UMP, entendeu? Você vai estar com a determinada arma que foi colocada no server Você começa com 30 barra 30 de munições em servidores com Assault Rifles E sim, você pode, quando você mata alguém, você pode ir lá lutear e roubar as armas dele E como funciona o sistema de respawn? Se você morrer, você não espera até o jogo acabar como todos os outros modos do PUBG que a gente está acostumado Mas quando você morre, vai ter sempre um tempo contando que em 30 em 30 segundos você pode renascer de novo Mas como assim? Vai ter sempre um avião que acumula todo mundo que morreu E a cada 30 segundos o avião passa de novo e a gente cai de paraquedas novamente Mas essa queda, quando você morre, ela é bem rápida Ela demora muito menos para você cair do que uma queda de paraquedas normal do PUBG das outras partidas normais Nesse modo de jogo, eles mudaram o modo de spawn dos itens Como assim? As shotguns e as armas de corpo a corpo, como por exemplo a panela Elas tem um spawn rate, uma taxa de respawn, de aparecer no chão para você encontrar Três vezes maior As armaduras de nível 3, como a mochila, o colete e o capacete também vão spawnar três vezes mais A mochila, colete e capacete nível 1 vão spawnar a metade da frequência que elas já spawnavam Ou seja, vai ser mais difícil de você encontrar os níveis 1s E três vezes mais fácil de você encontrar os capacetes e coletes nível 3, tá? A mochila também Para todas as munições também tem um respawn, um spawn de três vezes mais Que você pode encontrar durante o jogo E é impossível de você achar outras armas no chão que sejam diferentes de shotgun Ou seja, você não consegue achar outras armas além de doses no chão Além de outras shotguns no chão No vídeo aí que vocês estão vendo, galera, foi uma partida que eu gravei jogando Num custom game aí, num custom server da China, né? Da Ásia Ou seja, tava bem lagado e tava difícil de a gente conseguir Mas como vocês podem ver aí, uma dica que eu dou Pra você que vai jogar esse modo É sempre ficar junto do seu squad, né? Do seu esquadrão ali Pra que se alguém do seu squad morrer, você consiga reviver essa pessoa E o tempo de você reviver, de você levantar a pessoa de volta Também foi reduzido pra três ou quatro segundos Agora não lembro direito, tá? Vai tá aparecendo aí no vídeo Mas é bem rápido, não é dez segundos como no jogo normal E é bem rapidinho Os airdrops nesse modo estão desativados E também, se eu não me engano, galera, esse modo de jogo O criador do server pode escolher aonde ele quer que vai ser o mapa Como, por exemplo, aí pra vocês Foi numa parte leste do campo militar Mas também pode ser em outros lugares Como, por exemplo, as ruínas de Stauber, a norte do mapa Ou, por exemplo, em Pochink Sei também que pode ser em outros lugares O que me falta dizer sobre esse modo e ressaltar É que ele é um modo exclusivo de custom server E que ele iniciou dia 5 de abril E vai terminar dia 8 de abril, às 7 da noite Então tá, galera, se você gostou, o vídeo foi esse Tá, muito obrigado a todos que assistiram Se inscreve no meu canal aí Não se esqueça de ver meus outros vídeos de pub Tá, galera, tem como ficar bom Tem como melhorar sua habilidade Como rodar em PC fraco, tá? Tem guia de Assault Rifle aí Tem muitos vídeos de pub Tem uns vlogs aí que eu faço também Galera, não se esqueça de se inscrever E de ver meus outros vídeos Eu já vou indo Manda pra todos os seus amigos aí Que não conhecem esse novo modo Então tá, galera Um beijão, um abraço Valeu Fui! Fui! That's what I'm looking for That's what I'm looking for That's what I'm looking for That's what I'm looking for